Olá pessoal, estou aqui no município de Presidente Figueiredo, fazendo uma visita aqui na unidade do IFAM, da Escola Técnica. Eu consegui aprovar uma emenda no valor de 1 milhão e 200 mil reais, destinado aqui à área da educação. O dinheiro já chegou, já foi liberado, e o diretor, que é o professor Jackson, está aqui inclusive prestando contas daquilo que foi feito com esse recurso. Primeiro, obrigado Zé, esse 1 milhão e 200 a gente fez a aquisição de 3 ônibus para transportar os nossos estudantes da zona rural até o município de Presidente Figueiredo, com isso combatendo a evasão escolar, e também equipamentos para os diversos laboratórios, incluindo a aquisição de tablets para os estudantes. É isso aí, portanto é recurso para a educação que está sendo utilizado e aplicado para ajudar os estudantes aqui do município. Portanto, a luta pela educação vai continuar. Legenda Adriana Zanotto